tem um casal de amigos que vão pra Espanha passar as férias então entrou na internet, Ibis reservou na cidade, tá da hora que ele chegou com a mulher dele o bairro era todo muçulmano, as mulheres andando de burca ele falou, não, não dá pra gente ficar aqui não porque ele desceu com a mulher dele, a mulher dele de mostrando a perna pela metade uma bermuda aqui, daqui pra baixo a chance que ele teve de disciplinar a mulher dele mas muita gente fala mesmo fala, pô, 38 é hipócrita pra caralho o cara trabalha pro estado fala mal do estado é uma das coisas que a galera mais bate todo mundo trabalha pro estado ou financia o estado, ou trabalha pro estado pior, financiar o estado é você, então ninguém pode falar mal do estado, você não financia o estado? o tempo todo, a hora que eu compro esse energético aqui, eu tô financiando o estado então vai dizer hipócrita, você financia a onda e depois reclama mas é diferente, é porque você trabalha e recebe do estado é isso, você recebe do estado a sua contribuição é mais fundamental que a minha se só tivesse servidor e não tivesse ninguém pagando imposto tinha estado? não tinha não tinha o pior é o cara que faz impostos voluntários que compra ação, que compra CDB que faz poupança em real minha poupança em real é menos 280 mil você tá devendo? se forem lá lógico você acha que eu tô esperando vou deixar 300 mil reais na minha conta no Nubank? você tá devendo? tá devendo pra caralho se a hora que eles mandaram bloquear a minha conta eu vou dizer, fico pra vocês pra sempre, não é isso ou não? fala isso você tá estimulando o cara a pegar a grana no banco ali ficar devendo o banco tem uma chance de acontecer comigo, contigo com o Monark? eu vou deixar 300 mil reais no Nubank? eu vou deixar menos 300, não é isso? é ou não? pode acontecer você pode chegar com essa merda aí você tá falando isso aí você não falou a gente tava falando isso aí eu te perguntei como você veio tipo assim, você não tem nada no seu nome mais? você não tem carro no seu nome? casa no seu nome? nada, nada nunca tive você mora de aluguel? nunca tive você falou que veio de bicicleta não, eu ia de carona, porra não, você falou que anda de bicicleta não falou antes de começar? não, que quando eu vou pros Estados Unidos você falou que o Monark tava vivendo fodido lá eu falei, não o fodido era eu que estudava lá e andava 100km de bicicleta por dia quando eu morava nos Estados Unidos eu tinha uma bicicleta calói, porra isso que é ser fodido você andava de bike lá nos Estados Unidos? andava de bike rapaz, teve semana lá de andar 60, 70km por dia a semana inteira, velho por quê? aí eu preparo o físico tava bom, é pelo menos tem um lado positivo isso é fodido é o cara que anda a pé de bike não é isso ou não? ou não? o cara é um Corolla é um carro de pobre, beleza lá é um carro de empregada doméstica de caixa de bom não, mas você não era fodido só de você estar lá estudando você não tava fodido não, mas no padrão de lá no padrão de lá no padrão de lá, sim porque inclusive quando o cara sai daqui ele sai branco ele sai alto ele sai rico, não é isso? ele geralmente sai doutor daqui ele chega lá o diploma de lá não vale porra nenhuma seu doutor vira analfabeto pra fritar hambúrguer, não é isso? o cara sai engenheiro daqui e vira pintor, não é isso? seu doutor diploma não vale porra nenhuma exatamente sua cor não vale porra nenhuma que você não fale inglês fluente você vira automaticamente speak, você é sub-raça, não é isso? sua riqueza aqui chega lá você cai os três degraus porque o pobre lá tem ar-condicionado e não lava prato, não é isso? tem três carros garagem tem casa e o cara por mais alto que seja por mais forte vai ter uns caras monstros não é isso ou não? o que? é isso aí eu não vi muito cara forte lá vi muito cara gordo não, você não viu porque você é enorme rapaz, os caras que malham mesmo tem acesso a tudo lá não tem atleta e tudo mais não tem, não tem inclusive esse Renato não, você não come muito bem não esse Renato, como é o nome dele? ele foi pra lá o Moicano não, o Moicano ele foi pra lá quantos atletas no Brasil moraram um ano nos Estados Unidos pra ir pra Olimpíada e tudo mais? você vai comparar, pô, academia, preparação física suplementação é a diferença, pô, abissal, né? então, cara, eu fiquei pensando muito nisso aí porque eu não consegui me alimentar saudável lá nos Estados Unidos, sabe? é meio foda eu fiquei pensando nisso aí muito, sabe? tipo, pô, como que o atleta se prepara aqui? porque você vai no supermercado só tem gordice você anda na rua só tem fast food só tem sanduíche rapaz, eu me alimento muito bem você chega no supermercado lá tem até que é bone broth você compra bone broth onde você mora? caldo de osso você pega aquele negócio você botar o osso 20 horas até sair o tutano do negócio você não quer? como é que você chama aquela gelatina que faz pra criança? rapaz, lá você compra você é a coisa mais nutritiva que existe você compra bone broth na garrafa de vidro, meu irmão em qualquer lugar dos Estados Unidos rapaz, as coisas mais nutritivas você imaginar você chega no mercado tem todo tipo de coisa orgânica, natural que você imaginar, meu irmão caldo de osso caldo de osso de galinha você imaginar o que é orgânico? você não precisa quebrar a casca não, o Zô vem líquido lá você só derrama um tanto de ovo que você quer agora, você viu isso lá? eu não vi isso lá não baratinho é baratinho vem de galão de ovo galão de gema de gema de clara não, e tem de galinha solta é é past raised free, não sei o que lá tipo, você escolhe o que você quiser, meu irmão aquela enjeima amarelona não é isso o que você quiser, meu irmão o que? caralho, eu não vi essa porra cara, eu só olhava é meu olhar de gordo é meu olhar de gordo que eu só olhava snacks e refrigerante e chocolate pra todo lado caralho, o tamanho desse os melhores chocolates rapaz, eu consigo em Salvador eu não compro chocolate 100% cacau da qualidade que eu compro em qualquer lugar nos Estados Unidos cada chocolate maravilhoso sem açúcar sem gordura sem nada rapaz, você compra o que você quiser gordura de cacau maravilhosa top você não encontra você não encontra de qualidade é difícil é muito difícil em Salvador o bom a gente manda pra lá a carne boa do Brasil manda pra lá o café é bom ele chama de castanha do Brasil nem isso caralho é um negócio desse tamanho meu Deus, eu nunca vi um negócio desse nem isso não é assim que eles chamam lá eu não sei mas é foda a carne lá você escolhe como é que você quer a quantidade de gordura que tem aqui no Brasil aqui no Brasil nos últimos anos leite também tem de 0 a 100 é 1, 2, 3 é percentual de gordura que você quer no leite isso é foda uma coisa por exemplo aqui no Brasil se popularizou nos últimos anos uma coisa que na minha infância não existia que era negócio de amendoim pasta de amendoim não é isso? isso lá nos Estados Unidos ninguém compra isso é uma nojeira diz não eu quero que você moa na hora tem a maquininha lá no Whole Foods não é isso? moe na hora não, eu quero de amendoas eu quero de nozes você aperta o botãozinho sai o que você quiser não é isso ou não? que é uma parada nutritiva pra caralho uma pasta de nozes é uma coisa que não é boa pra saúde? porra porra é nutritiva inclusive na Europa eu lembro que várias vezes eu comprei na Europa nozes americanas mais baratas que nozes europeias sério nozes da Califórnia era mais barato e maior caralho você se alimenta diferente você não consome glúten não é isso? é, eu evito cereais isso é uma coisa que me provoca muita inflamação piora a minha doença recusou uns pãozinhos lá na abertura eu não eu não eu já passou dessa minha fase o almoço seu é salada e proteína não, eu como carboidrato também mas não como cereais eu não como tipo assim as coisas de mais fácil de digestão são aquelas coisas que não precisam ser cozidas pra comer não é isso? arroz se você comer sem cozinhar você se dá bem? não feijão se você comer sem cozinhar você se dá bem? não você vai morrer não é isso? sim é isso? milho você pode comer sem cozinhar? também não não então você prefere comer as coisas que não precisa cozinhar isso é melhor pra você tem algumas coisas tipo carne crua assim não, eu como carne cozida mas carne é comestível crua, não é isso? aham sim, sim entendi o ideal é cozinhar carne porque pode ter verme ali, não é isso? não pode ter verme ali ou não? até o sabor melhora você consegue consumir mais carne mastigar menos inclusive eu acredito que a maioria muitas pessoas inclusive tem problema não só eu tem milho que é a técnica eu acho que a maioria das pessoas que tem problema de aparelho dentição e tal é falta de desenvolvimento da musculatura da língua de as pessoas não comer coisa não mastigar corretamente isso só comer coisa mole de mastigar uma carne de segunda ali uma maçã de peito e quem é que come hoje em dia cenoura como a gente comia quando a gente era guri se os homens não lhe davam a cenoura coma isso não é isso? crua sim, sim hoje em dia se come cenoura daquele jeito você pega e come eu como até hoje é uma delícia é isso mas os guris sabem o que é isso? sabem nada meus filhos comem mas é muito difícil os meus filhos comem pois é hoje em dia inclusive isso gera problema na dentição e na respiração falta de desenvolvimento da musculatura linguar tem até pesquisa inclusive mostrando que onde chegou a alimentação moderna esculhambou a dentição e tudo mais o formato inclusive do maxilar tudo isso tem impactos futuros nas próximas gerações é vários inclusive é isso qual que é maior de um lobo ou de um cachorro um cachorro solto ou um cachorro domesticado os animais domesticados geralmente eles passam a ter menos inteligência um oroque um boi tem mais cérebro normalmente os animais selvagens eles precisam eles morrem não é isso ou não um animal domesticado precisa de inteligência ele precisa ter músculo pois é a gente está passando um processo de de domesticação domesticação tem muita gente inclusive religiosa vários caras com um nome bronze em Portugal e tal defende abertamente que o cara morar numa grande cidade ele não consegue servir a Jesus nem ser homem não é isso mas eu fui escutar o podcast com bronze eu não entendo o que aquele cara fala é um português nossa senhora quando eu fui em Portugal em 98 era 100 vezes pior que aquilo meu Deus inclusive o brother que a gente tem amigo comum o cara tem um sotaque três vezes pior que o do de bronze que ele é de uma região específica de Portugal é de lascar difícil quando eu fui em Portugal em 98 eu disse por favor fala espanhol mas não fale desse jeito comigo porque eu não entendo nada português né hoje em dia acabou Portugal hoje em dia tem lugar que mais de 20% da população já não nasceu em Portugal e mais de 27% de portugueses caiu fora é mais uma prova de que os países vão começar a tratar a gente como cliente como empresa tem um livro inclusive sobre indivíduo indivíduo soberano que inclusive prevê o moeda digital tudo muitos anos de bitcoin que prevê todos esses processos aí eu vi um post do professor Olavo falando tipo assim em 2015 visite a França antes que ela acabe você vê você gosta já acabou e acabou cara o cara é surreal né o cara postar isso em 2015 visite antes que acabe 10 anos atrás eu estudei em 2013 lá e só tinha muçulmano só tinha no hospital que Ayrton Senna morreu legalmente o hospital da Imagiore teve um brother meu que quebrou a perna eu fui direto lá levar a dever tudo pra ele eu não vi nenhum bebê que não fosse muçulmano nascer só tinha muçulmano 2013 quando eu fui pra Europa eu só joguei bola só fazia amizade na rua com o menino muçulmano já era os guris na escola moria já era muçulmano 2013 hoje em dia deve ter até vez mais e mais né tem um casal de amigos que vão pra Espanha passar as férias então entrou na internet Ibis reservou na cidade toda hora que chegou com a mulher dele o bairro era todo muçulmano as mulheres andando de burca burca ele falou não dá pra gente ficar aqui não porque ele desceu com a mulher dele a mulher dele de mostrando a perna pela metade uma bermuda daqui pra baixo a chance que ele teve de disciplinar a mulher dele rapaz rapaz ele catou não fala isso ele catou a mulher mudou de gente de hotel não quer falar nada não fala isso você não acha isso bonito você prefera que ela vem aqui ele estufra ele spank nem só hein